Oi, pessoal! Muita gente pede para a gente falar das nossas propostas na área econômica. E nós começaremos com os 10 pontos para uma reforma tributária de verdade. Eu sei que falar sobre imposto e reforma tributária às vezes parece chato, mas é muito importante, principalmente por dois motivos. O primeiro deles é que no Brasil os impostos contribuem para o aumento da desigualdade. A gente cansa de ver aqueles carrões com adesivo, menos impostos. Sim, nós queremos menos impostos. Menos impostos para os mais pobres. Porque no Brasil o imposto serve para os mais pobres financiarem a vida dos mais ricos. É como se fosse um Robin Hood às avessas. A segunda razão é porque o Estado precisa de dinheiro para investir em educação, saúde, segurança, ou seja, para garantir o desenvolvimento econômico. E nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês que os 0,1% mais ricos do Brasil dizem por aí que querem um Estado fraco, mas na verdade é para se grudar e ganhar muito dinheiro com ele. Primeiro, eu quero que vocês saibam qual é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é algo que se chama capacidade contributiva. Ou seja, os impostos só podem ser cobrados depois que as pessoas garantem as suas necessidades básicas. Vamos então às nossas 10 propostas de reforma tributária. A primeira proposta é cobrar mais impostos dos muito ricos. Para vocês terem uma ideia, 0,2% da população brasileira declara receber mais de 160 mil reais por mês. Se a alíquota efetiva de imposto dessa turma, que paga só 6%, passasse para 9%, nós já arrecadaríamos 160 bilhões de reais. E esse é apenas um exemplo de como as mudanças de alíquota de imposto de renda podem nos ajudar a combater as desigualdades. Um dos problemas do nosso sistema de tributos é que nós tributamos muito o consumo. São os chamados impostos indiretos. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil nós pagamos impostos quando vamos no supermercado, na farmácia, quando compramos os itens de primeira necessidade. Para o rico, não faz diferença nenhuma o imposto pago sobre um quilo de feijão. Para os mais empobrecidos, faz muita diferença. Mudaremos essa realidade diminuindo os tributos sobre consumo e isentando os produtos de primeira necessidade, aqueles que as pessoas que ganham menos, mais consomem. É preciso tributar aluguéis, rendimentos, dividendos. As pesquisas mostram que quanto mais ricas são as pessoas, mais elas recebem dinheiro de atividades que não são vinculadas ao trabalho e não tributam sobre elas. Há uma série de produtos do mercado financeiro, por exemplo, que são voltadas para os mais ricos e sobre os quais não incide imposto nenhum ou incidem alíquotas muito baixas. É o caso, por exemplo, das letras de crédito agrícola e das letras de crédito imobiliário, sobre as quais o imposto é zero. Aumentar alíquotas dessas atividades, além de aumentar a arrecadação, tende a fazer com que as pessoas que ganham dinheiro sem gerar trabalho invistam o seu dinheiro em atividades que geram empregos e desenvolvimento para o país. Na mesma linha de taxar quem vive de rendas, nós vamos taxar aos dividendos. E o que isso quer dizer? No Brasil, as empresas pagam impostos por seus lucros, mas quando eles são distribuídos aos sócios e acionistas, não há tributação. Quem quer que os ricos continuem sem pagar imposto, argumenta que existiria uma tributação dupla, porque a empresa já foi cobrada. Esse argumento não tem sentido. Uma coisa são os indivíduos e outra coisa são as empresas. A Constituição de 88, eu sei que para alguns deles ela já não vale grande coisa. No seu artigo 153, há previsão de taxação das grandes fortunas. Por que não acontece? Por que não interessa aos multimilionários e multipoderosos do nosso país? Na Europa Ocidental, praticamente todos os países cobram impostos sobre grandes fortunas. Uma pesquisa recente do IPEA mostra que a capacidade de arrecadar com a taxação de grandes fortunas chegaria imediatamente a 14 bilhões de reais anuais. E pasme, 74% desse valor seria cobrado de apenas mil pessoas, que têm um patrimônio superior a 100 milhões de reais. O Congresso Brasileiro já debateu isso inúmeras vezes. Para vocês saberem, Fernando Henrique teve projeto sobre isso quando o senador Paulo Paim e a minha companheira de partido, Jandira Fegari. É hora de aprovarmos o imposto sobre grandes fortunas. É preciso subir as alíquotas de impostos sobre grandes heranças e doações. No Brasil, essa alíquota fica com os estados e é irrisória. A maior alíquota do Brasil é de 8%, na Alemanha e no Japão é de 50%, na França 60%. O mesmo acontece com as doações. A alíquota média do imposto sobre transmissão de bens, o ITB, no Brasil é de 3,23%. Na Inglaterra e no Japão é de 30%. A alíquota máxima no Brasil é também de 8%. Na Alemanha, Suíça e no Japão, o imposto chega novamente a 50% do bem transferido. Aumentar as cobranças sobre grandes heranças e doações pode garantir um alento para os estados que vivem em crise e também a diminuição da tributação sobre o consumo, que afeta, sobretudo, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Taxar o consumo de luxo. No Brasil, esse consumo de luxo, pasme, não é taxado. O carro popular paga IPVA e as embarcações de luxo não pagam impostos. Talvez seja por isso que o Brasil é o país campeão nesse tipo de consumo que chamam de suntuário. Oitava proposta. Rever as desonerações. Nós não somos contra ter alguma desoneração por tempo determinado para alguma empresa que tenha vínculo com o Projeto Nacional de Desenvolvimento e que tenha compromisso com a retomada da industrialização no Brasil. Mas é preciso que elas cumpram contrapartidas. E a fiscalização disso tem que ser criteriosa. Ou seja, para receber desoneração, a empresa tem que ter compromisso com o plano de desenvolvimento do país e com a retomada da indústria nacional. Retomar o crescimento econômico resultará num aumento global de arrecadação, porque a economia fraca não arrecada. Combater a sonegação. São R$ 520 bilhões de reais sonegados por ano no Brasil. E ninguém fala sobre isso. Falam de vender a Eletrobras, falam de privatizar os bancos públicos e não querem combater a sonegação. Por quê? Porque quem sonega são principalmente os ricos. Porque os mais pobres e a classe média são submetidos a uma estrutura tributária de difícil sonegação. Afinal, como sonegar impostos se ele já vem embutido no feijão, no gás, na carne? A luta para combater a sonegação de impostos nos mais ricos será duríssima. Porque, afinal, é isso que faz com que esse 1% de poderosos perpetuem-se no poder. Ao sonegar impostos, os mais ricos não ficam apenas com um dinheiro que não é seu. Eles fazem com que o Estado fique à míngua e precise pedir dinheiro emprestado para eles. O ciclo é o seguinte. Eles sonegam, provocam endividamento do Estado, exigem juros altíssimos e, sendo os donos da dívida pública, acabam recebendo lucros de agiota. Com isso, o orçamento que deveria ser para saúde, educação, segurança e para financiar o desenvolvimento acaba sequestrado pelos sonegadores. Fazer com que a população debata reforma tributária de verdade e impostos. Será preciso força e muita mobilização do povo brasileiro para garantir que nós possamos tributar aos mais ricos e deixar de cobrar impostos dos mais pobres. Às vezes eu vejo alguém da classe média chiando. Ai, vão cobrar impostos sobre as grandes fortunas? Calma, amiga. Calma, amigo. O teu apartamento financiado em 30 anos não é uma grande fortuna. Nós estamos falando dos multimilionários que compram iates sem tributação, que não pagam impostos sobre dezenas e dezenas e dezenas de apartamentos que recebem gerança. Eu sei que vocês já imaginam que eles vão usar todas as suas armas nessas disputas. Mas nós precisamos estar mobilizados. Porque só um governo verdadeiramente comprometido com o povo brasileiro e com o nosso desenvolvimento sabe que é preciso reformar o sistema tributário para garantir a capacidade de investimento do Estado em saúde, educação, segurança e também para que o Estado financie a retomada do crescimento da economia e do desenvolvimento nacional. Com coragem, rebeldia e muita mobilização, nós faremos uma reforma tributária de verdade. Apresentar o conjunto de propostas da nossa pré-candidatura às brasileiras e brasileiros é um grande desafio. Se tu gostou desse vídeo sobre reforma tributária de verdade, compartilha.